A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E depois é que ficou aquela coisa grande castanha Mãe, tens de correr só um bocadinho A CIDADE NO BRASIL 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 e criar metas com prazo. Segundo a lei de Parkinson, o trabalho utiliza todo o tempo disponível para ele. Portanto, se você não definir prazos... Vem, vem! Sabes qual é a lei de Parkinson? É se derem 6 meses para acabar um trabalho, o trabalho vai demorar 6 meses a ser feito. Se derem uma semana, esse trabalho que for 6 meses é feito em uma semana. Comece pequeno e pense grande. Nos dias que não estiver motivado, simplesmente comece. Feito é melhor que perfeito. Defina um prazo e realmente termina com as coisas.